Fala galera, estamos já retornando Aqui na Serra de Poços de Caldas, mas é sentido Andradas Não é aquela serra que a gente está acostumado por Águas da Prata A Serra de Poços de Caldas Nunca tinha andado nesse pedaço aqui A gente parou para abastecer ali em Andradas Gasolina R$ 6,90 É mole O que eu vi mais caro do que isso até agora foi só naquele posto Shell lá de Olambra Que lá é R$ 1,00 a mais, já é R$ 8,00 o litro Aí não dá E aí 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 Aqui vai ser um futuro condomínio O lote de mil metros é bom hein Só que bem no meio do mato Vamos lá. 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 Essa serra aqui tá bem sossegada hoje, hein? Vamos lá. 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 situação de serra abaixo a gente utiliza muito o nosso amigo freio motor faz muita diferença e aí e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 VALLEU A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL